Música Vida e saúde já de volta, muito bom ter a sua companhia, obrigada por estar aqui com a gente e estou muito feliz também porque eu tenho uma grande amiga aqui, uma profissional muito qualificada que você já conhece, Rebeca Estina, tudo bem com você Rebeca? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora, prazer é todo meu, primeira vez que eu estou aqui nesse estúdio lindo esse lugar maravilhoso é uma delícia, obrigada, que bom, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muito os pais, uma em cada três crianças está acima do peso a pergunta que a gente faz sempre é, é culpa do pai, é culpa da mãe? porque a gente vive numa sociedade que é tão bagunçada e a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado até que ponto o pai interfere, é óbvio, fica muito claro que os pais são responsáveis pelos filhos a partir de quando, Rebeca? Eu acho que é muito interessante você falar isso, vamos tentar deixar um pouquinho mais leve não vamos tanto jogar a culpa do pai, vamos começar a falar o que os pais podem fazer pra ajudar Ótimo! Então a gente dá uma perspectiva um pouco mais otimista, digamos assim eu queria chamar a atenção que essa questão da obesidade, ela começa desde o período da gestação as mulheres, que a gente às vezes desenvolve diabetes na gravidez quando a gente desenvolve diabetes, a gente tem tendência a ter bebês maiores foi comprovado que esses bebês maiores, eles têm a tendência de serem obesos no futuro se várias coisas acontecerem, então cuidar durante a gravidez é essencial o que é cuidar durante a gravidez? comer o certo, tem vontade de comer um doce? pode ir lá, não vamos viver no mundo, mas não precisa acabar com um pote de doce prova um pouquinho, sacia seu desejo mas vamos cuidar nessa gravidez, porque essa gravidez já vai influenciar a obesidade a primeira influência da criança, pré-escola, é onde você pode ter a maior influência é um momento muito importante, o que os pais comem as crianças observam o que os pais tem na geladeira as crianças comem então sempre estar reforçando, comer o saudável, comer o que é mostrar tipo, olha, aqui tem a mango, morango mostrar essa variedade de frutas que Deus criou, que são maravilhosas os vegetais, tentar trazer essa saúde pra dentro do lar tornar isso mais atrativo atrativo, é, e você vai ter chocolate em casa, você vai falar, olha, não, não coma pra sua criança, entendeu? ela vai estar vendo, tipo, minha mãe come, eu não como estudos mostram que o que a mãe come influencia demais o que a criança come então é nessa que a gente vai pela influência então mãe, se você está em casa, você está preocupada com o seu filho que está, você está vendo que ele está ganhando peso vamos cuidar, olha, então eu vou com você vamos comer o mais saudável então eu acho que é uma coisa da família inteira outro dia eu conheci uma menininha muito querida mas que estava muito acima do peso e aí eu perguntei pra pessoa que cuidava dela, nem era mãe perguntei, nossa, e ela está sofrendo? porque estava passando por nutricionista, por uma equipe multidisciplinar assim, psicólogos pra tentar resolver esse problema da obesidade e aí ela me disse, não, só ela come arroz integral e eu falei, a família inteira e ela falou pra mim, não, e ela não está querendo mais comer aí eu falei, mas e o restante? Ah, a gente come arroz branco quer dizer, essa história de a criança tem que fazer uma coisa e os adultos tem que fazer outra é muito forte é muito forte, você está alienando essa criança do mundo você está falando, olha, a gente que está no peso aceitável a gente está comendo uma comida que pra criança pode até soar mais gostoso, arroz branco eu particularmente prefiro arroz integral mas vai soar como mais atrativo, porque ela não tem de repente o prato dela é outro desculpa mãe, mas isso não está legal então vamos trabalhar pra família inteira vamos pra família toda ser mais saudável e eu acho que a família toda ganha e é um trabalho da família a culpa dos pais? Talvez mas os pais podem mudar esse quadro? Podem então a primeira coisa, como que eu sei se o meu filho está acima do peso? está tendo preocupação da escola? você percebe que seu filho não se movimenta tão bem igual as outras crianças? não gosta de atividade física você vê, não gosta de atividade física porque a criança que está sob o peso, ela tem um problema ela tem um problema da autoestima ela já fica, não vamos fazer regra mas grande parte delas tem, né? então ela já se sente excluída do grupo aí às vezes, não é que ela não gosta da atividade física mas ela percebe que ela vai se expor vai ter que se trocar na frente dos amiguinhos colocar roupa de exercício físico, coisa assim qualquer coisa que vai expor o corpo ela já vai se recuar porque ela não quer mostrar que ela está acima do peso e aí vem esses pais que dão uma dieta já diferenciada então tudo vai separando essa criança da sociedade e ela já sofre o bullying, o preconceito, a autoestima então os pais, o ideal é os pais trabalharem nessa questão da nutrição mas também na autoestima vamos nos preocupar com o que? estou preocupada com a sua saúde eu te aceito como você é eu te amo como você é mas vamos cuidar da sua saúde não vou te chamar de gordo, de feio aí como você está gordo nunca isso é um não, não, não sabe? às vezes os pais querem... comparar, comparar com seu primo, não come tudo isso como que você está comendo? é não, isso é inaceitável ou falar, você vai ficar gordo igual a sua tia está vendo? sua tia é, e justamente isso é muito errado e eu falo que é inaceitável e se você é mãe e o pai está fazendo isso também não é motivo de você... às vezes é uma atitude desesperada dos pais, Rebeca justamente como que então um pai e uma mãe deve você estava dizendo aí, né olha, eu te amo, eu te aceito como você é mas eu estou preocupado com você às vezes isso soa até um pouco surreal porque no dia a dia eu vou citar uma situação prática você está trocando a criança aí de repente a calça que você comprou na semana seguinte não fecha mais não cabe mais e aí você fica nervoso o pai... investiu o dinheiro e aí, às vezes, muitas vezes os pais não passam o tempo inteiro dentro de casa é uma outra pessoa que acaba cuidando então, acaba descarregando toda a frustração em cima da criança e ela absorve tudo como que um pai pode fazer diferente? e só um pontinho a criança sente, né toda essa frustração com onde você acha que ela vai encontrar conforto? então, está recebendo conforto dos pais? comida comida porque querendo ou não querendo, a comida faz a gente sentir bem então, o meu conselho é pai, mãe, primeiro analisa como que você está trabalhando com essa criança vovó também pode ter influência os tios eu estou colocando ela para baixo ou estou colocando ela para cima? então, vamos mudar essa comunicação então, a primeira coisa que eu vou mudar nesse tratamento do meu filho é a comunicação vou colocar ele para cima segunda coisa vamos nos movimentar juntos então, atividade física por quê? o que faz a gente engordar? você come muito exercita pouco é aquele cálculo de, né não queima não queima então, vamos primeiro exercitar aonde? ao ar livre já toma o sol já vai sentir mais sobe vitamina D você vai, você pode andar de bicicleta caminhar não precisa ser uma coisa cara não precisa ir num parque quer dizer, não precisa ir num parque de diversões entendeu? não é esse tipo de lazer que eu estou falando estou falando vai no parque da cidade caminha em família vai no lago vai na pracinha vai na pracinha vamos caminhar vamos correr incentiva o exercício físico na escola porque tem educação física coloca, se você puder coloca a criança numa atividade extracurricular um futebol exercício que ela gostar mas ache coisas que ela goste ela tem que estar tendo prazer no exercício físico e isso também vai favorecer a reconstrução da sua autoestima abalada com certeza porque ela vai estar socializando ela vai estar sentindo bem ela vai sentir que as coisas vão começar a servir de novo e a criança tem um metabolismo bom então qualquer coisa que ela começar a fazer a diferença vai ser notada rápida e se a autoestima melhorar ela vai querer se cuidar é um ciclo positivo porque você começa um ciclo negativo a criança vai comendo mais você começa um ciclo positivo ela vai se sentindo bem vai se alimentando melhor família entra no blog entra no website vê todas as receitas que o Vida e Saúde traz o pão integral o risoto de palmito tem tantas ideias geniais que você pode colocar no seu dia a dia alimentos que não tem gordura animal que vão fazer a criança perder peso ruim ganhar as nutrientes positivas é fenomenal agora uma outra coisa uma concorrência desleal que nós pais a gente precisa enfrentar cada dia Rebeca é a oferta pelas coisas que são ruins por exemplo você tem que você estimula seu filho a levar uma maçã todo dia na lancheira ou você estimula ele você está fazendo a sua parte em casa e aí chega no colégio chega no shopping a oferta é muito tentadora é injusta como que a gente consegue lidar com isso de uma maneira mais inteligente conversar com as crianças em primeiro lugar elas tem que entender que o que elas estão comendo é mais saudável por exemplo elas tem que entender o porquê que a maçã faz bem pra gente é jogar aberto a maçã vai te dar isso o brigadeiro vai te dar isso e quando você for sair no shopping tentar optar por esses lugares saudáveis hoje em dia a gente está na moda ser saudável eu acho que a comunicação aberta com a criança você florescer em casa ela vai criar o paladar para as coisas mais leves mais naturais principalmente na primeira infância Rebeca já disse aqui então por exemplo se a sua criança cresce com morango com maçã com mamã uma manga doce a hora que ela vai provar o brigadeiro provavelmente esse brigadeiro vai ser muito doce pra ela ela já vai criar o paladar para as coisas mais saudáveis e você explicar pra ela olha se você quiser provar não sei eu sou contra cada um sabe qual é a melhor educação eu prefiro uma educação não tão proibitiva mas explicativa então explica olha o chocolate não é bom porque você vai estar comendo isso você vai estar sabe tipo açúcar vai fazer mal pro seu sistema imunológico mas se você quiser provar um pouquinho um é melhor do que dez agora Rebeca quando o paladar já está tendenciado pra esse tipo de alimentação quando a criança já não gosta não acha mais prazer em comer o morango é muito azedo só com açúcar ou só com leite condensado quando a criança já está acostumada é mais difícil o trabalho precisa ser um pouquinho mais assim enfático e eu acho que mais o exemplo não com esse você falou o ideal o exemplo se você não tem chocolate em casa a criança não vai querer comer o que o olho não vê o coração não sente é então toda a família precisa entrar nesse processo a criança tem que comer arroz integral vamos fazer arroz integral pra todo mundo você não gosta do sabor coloca um milho coloca um cheiro verde adiciona alguma coisa um chimé o que você quiser ali pra estar dando um paladar mais gostoso pra família outro ponto que eu queria falar é a gente não incentivar muito a criança a ficar muito na TV tá comprovado que quanto mais você assiste TV menos você está lá fora se exercitando tentar não expor muito as crianças às mídias por exemplo a TV, novela coisa de moda porque eles vão estar mostrando um padrão irreal então a criança que está acima do peso vai ver aquele padrão que é o ideal da magreza que é magro demais e não é normal sem contar que come na frente da TV também sem perceber então tem várias coisinhas que a família pode estar fazendo mas eu acho que você apontou o principal o exemplo dos pais em casa da família o que come atividade física vamos trabalhar com autoestima da família e vamos tentar diminuir essas influências que vão estar trazendo diminuindo essa autoestima você conhece seu filho melhor do que ninguém sua filha o que você pode fazer para levantar a moral dela para ela entender que ela é especial a despeito do peso só que se ela conseguir junto com vocês diminuir esse peso ela vai ser mais feliz ela vai ter uma vida mais prolongada o exercício físico vai fazer bem para ela e ela vai viver uma vida tranquila sem preocupação de diabetes problema nas juntas e etc tá certo gente ela falou tudo que a gente precisava muito obrigada eu espero você aqui mais vezes vou voltar sim essa semana a Rebeca vai estar aqui ela que é psicóloga ela que também é mamãe ela que já está na TV Novo Tempo você vê ela em outros programas Rebeca Estina obrigada e seja muito bem vindo aqui ao nosso paraíso obrigada é um paraíso mesmo olha vida e saúde está ficando por aqui amanhã tem receita aqui pastel assado ai está me dando água na boca já hoje viu diretor e você também vai aprender como ensinar o seu filho brincando de uma maneira muito descontraída vida e saúde vai ficando por aqui não se esqueça é Deus quem está no controle ele opera em você tanto querer como efetuar então não fica preocupado não porque se você quiser ele está aí à sua disposição para te ajudar a fazer todas as mudanças que você precisa fazer um abraço e até o próximo Vídeo Saúde Vídeo Saúde Vídeo Saúde